É isso aí, meus alunos. Aula 43.2, agora a gente vai direto para a nossa revisão sobre o sistema digestivo. Joga na tela e vamos embora. Aula 43.2, revisão do sistema digestivo. O que é digestão, pessoal? É um processo de simplificação pelo qual o alimento passa no interior do organismo. Esse processo é necessário para a nossa sobrevivência, tá bom, pessoal? Ele não é um simples sistema. Aliás, nenhum sistema existente no nosso organismo é dispensável, tá bom? Mas o sistema digestivo é responsável pela nutrição. O combustível para funcionamento do nosso organismo, ele chega no nosso corpo através da digestão. Você não adquire glicose, que é a unidade fundamental da nossa energia, né? Para a geração de nossa energia. Você não adquire glicose se não tiver o processo de digestão, tá? Nós consumimos a nossa energia, né? A gente adquire a energia através da glicose. E a glicose está presente nos alimentos, tá bom? Deixa eu até escrever com uma letra maior aqui. Vou fazer em cima aqui, ó. Vai ficar um efeito bem bacana. Parece assim que eu fiz uma coisa, né? E nada ficou, foi uma... Não vou nem falar. Mas, enfim, a glicose, ela é uma molécula necessária para a gente produzir energia. Essa glicose, ela vai cair no sangue, ela vai ser retirada do alimento, vai cair no sangue. Lá no sangue, a insulina produzida lá pelo pâncreas vai pegar essa glicose no sangue e jogar para dentro da célula. E lá dentro da célula, essa glicose vai ser importante para o pontapé inicial do processo de respiração celular. Lembra lá? Ciclo de Krebs, cadeia respiratória, né? Tudo isso, ácido pirúvico, aquela situação toda vai acontecer porque a glicose está presente na situação. Produzindo, né? Como se fosse o carvão ali para aquela energia estar acontecendo, sendo produzida, tá bom? E só é o processo de digestão que vai fazer isso. É ele que vai retirar do alimento a glicose presente e os outros elementos químicos, né? Glicose, entre outros, tá bom? E vai fornecer, vai passar para o organismo para ele usar da forma que tem que ser usado. Então, o tubo digestório, ele é formado ali, basicamente, a gente viu pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, o intestino delgado, que tem ali a formação jejuno e hílio. Lembra que ele fica aqui no meio, né? E ele tem duas porções, tá bom? Jejuno e hílio. E o intestino grosso, tá? Que fica responsável, basicamente, pela absorção de água e sais minerais. No intestino delgado, ali, é onde acontecem as principais absorções de nutrientes, aminoácidos, gorduras também, tá? E no duodeno, nessa primeira porção do intestino e finalização do estômago, a gente tem ali a ação da bile, né? Que é o líquido proveniente da vesícula biliar ali, anexo do fígado. E o suco pancreático, é no duodeno que essas substâncias vão agir, auxiliando, assim, o quê? Na quebra, na quebra, na quebra lá, né? Eu queria falar quebra com molécula. Na quebra molecular da gordura presente nessa comida. Ou seja, ele prepara essa primeira parte do intestino, ela vai preparar a gordura para que ela seja melhor digerida no decorrer do intestino. Tá bom? Então, esse é o sistema digestório. Basicamente, foi sobre isso que nós falamos durante a aula, tá? Repito mais uma vez, é um assunto tranquilo. Eu gosto muito de falar dessa parte funcional do nosso organismo, né? Porque a gente imagina como ocorre, a gente fica sabendo como a nossa vida, né? Como ocorre para a gente estar aqui, funcionando o nosso organismo. Eu acho muito interessante. Então, dada a revisão, agora vamos para a atividade. Se liga aí. É isso aí, meu aluno. Então, agora, voltando da nossa aula e revisão, a gente vai para a parte do exercício que você vai se deparar com algumas situações, contextualizando o conhecimento que você adquiriu hoje. Lembrando que o sistema digestório, ele é um sistema de extrema importância para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Tá, pessoal? Não é só a glicose que é importante para o nosso organismo. É importante para o nosso organismo. O ferro, o cobre, o manganês, o potássio, o cálcio, tá bom? Existem vários elementos que são importantes para o nosso organismo e que estão contidos no alimento, pessoal. E quem retira do alimento esses elementos? O sistema digestório. É o processo de digestão que vai... Tira da comida e fornece para o organismo. Tira da comida e fornece para o organismo. Por isso ele é tão importante. Tá bom? E são formados... Aliás, e é formado por vários órgãos. Lembra que eu falei o que é um sistema? Vários órgãos funcionando para uma função, que é a digestão, no caso do sistema digestório. Tá bom? Vimos lá a parte básica, a parte estrutural do sistema digestório. Agora a gente vai ver como que isso pode ser cobrado em uma determinada atividade, em um determinado exercício. Tá bom? Vamos lá. Joga na tela. Primeira questão. O que é que temos aí para hoje? Como é que é que diz na música, né? É o que está tendo. Pedaço de desamor para todo lado. Ou seja, a gente vai brincar um pouco agora com o assunto. Tá bom? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte. De acordo com o nosso processo digestivo, qual o nome do movimento que permite a trajetória da comida em nosso organismo? Interessante, né pessoal? Eu falei sobre esse movimento, mas eu associei ele só ao esôfago. Lembra daquele movimento que tende a ser unidirecional? Mas se você prestar atenção, né? Se você prestar atenção, deixa eu aqui juntamente com o conteúdo aí, por favor. Se você prestar atenção, a comida, a tendência dela é sempre seguir uma determinada direção. Não é só no esôfago que existe esse movimento que está pedindo na questão, né? É em todo o sistema digestivo. Toda musculatura, a partir do momento em que o alimento entra na nossa boca, que a gente engole ele, ele sempre tende a seguir uma determinada direção, que é o ânus, né? Que é o local por onde a gente, o orifício por onde a gente vai eliminar as fezes, que é o que o corpo não precisou mais. Então, ele elimina. E esse movimento unidirecional, realizado pela musculatura que envolve o sistema digestório, é um movimento o quê? É um movimento, vamos dar uma olhada aqui, é um movimento ondulatório, é um movimento peristáltico, é um movimento retilíneo uniforme, pareceu física, né? Lembrei lá do professor Mac e da professora Deise. É um movimento, é uma caminhada digestiva, né? O intestino vai promover uma caminhada do alimento dentro do seu organismo, né? Para perder ali uns quilinhos, ganhar uma forma física, né? É uma caminhada digestiva. Movimento do bolo alimentar, de uma forma grotesca, o que está acontecendo é o movimento, sim, do bolo alimentar. Mas o nome não é esse, tá bom? Qual seria o movimento, o tipo, o movimento, o nome desse movimento que faz a comida seguir uma determinada direção? Fala aí para a gente. Bora, macho, eu estou te esperando, eu estou dando tempo para você responder. Joga aí na tela. Vamos lá, deixa eu rabiscar ali com os alunos. Movimento peristáltico, pessoal. É um movimento que vai o quê? É um movimento muscular, involuntário, unidirecional, que vai promover a entrada do bolo alimentar no esôfago ali, né? Depois da mastigação mecânica, da digestão mecânica, perdão, que vai acontecer após a mastigação. E, dali para frente, ele vai sempre seguir o mesmo sentido, tá? E isso são movimentos peristálticos que promovem esse direcionamento do alimento dentro do nosso organismo. Tá bom? Então, aliás, voltando, letra B de bola. Número 2, a ingestão de alimentos gordurosos estimula a contração da vesícula biliar. A bile é liberada aonde? A, no estômago, contém enzimas que digerem lipídios. B, no estômago, contém ácidos que facilitam a digestão dos lipídios. C, fígado, contém enzimas que facilitam a digestão dos lipídios. Duodeno, contém enzimas que digerem lipídios. E, duodeno, contém ácidos que facilitam a digestão. Então, pessoal, a bile, o suco biliar, o suco pancreático, eles são despejados, numa palavra assim mais popular, no duodeno, tá? Que é aquela parte logo na saída do estômago. Que é a primeira porção ali do intestino, a gente pode dizer isso, né? Intermediando o estômago e o intestino delgado ali, a gente tem o duodeno, tá? É lá que a bile vai ser despejada. Ela contém o quê? Ácidos que facilitam a digestão dos lipídios. Pra quem não sabe, eu apresento pra vocês as gorduras que têm o mesmo nome que lipídios. Pra quem não sabe, não, né? Pra quem não lembra, porque você, no segundo ano, não saber que lipídio é gordura é complicado, né? Então, uma colher de chá aí, pra quem não lembra, os lipídios é a mesma coisa que a gente está falando de gorduras. Tá bom? Então, letra E de estação. Três. O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 7 centímetros de diâmetro. podendo ser dividido em seco, colo, é colom e reto. Não é só colo, pessoal, é colom. É porque aqui é ruim de escrever com essa canetinha ou fazer essa correção aqui que eu quero, né? Que é muito pequenininho o espaço. Mas, enfim, é colom. Lembra lá que a gente até viu que tem a... Vou escrever aqui assim, ó. Colom. Que tem até o colom ascendente, o transverso e o descendente, o colom descendente, aí o colom sigmoide e aí vem o reto. Bom, esse órgão, ele está relacionado com o quê? Qual é uma característica digestória do intestino grosso? A. Digestão mecânica do alimento? Digestão mecânica é na boca, né? É a mastigação. Então, essa não seria. Tá bom? B. Digestão de gorduras? É lá, principalmente, que tem a digestão de gorduras. É uma característica do intestino grosso? Lembrando que quando chega no intestino grosso, o processo digestório, praticamente, ele já foi todo realizado, né? Nele vai acontecer, basicamente, uma situação, que não é nem a A e nem a B. A digestão de proteínas, isso aí no intestino delgado, acontece com mais competência, né? A absorção de água, a quebra de amido, né? Não, quebra de amido não. Quebra de amido seria ali a quebra de moléculas provenientes dos vegetais, né? Para a transformação em glicose. Isso aí está ligado também ao intestino delgado. Então, seria o quê? A absorção de água e também de sais minerais, né? Mas uma característica mais simbólica do intestino grosso é a absorção de água. As fezes já estão formadas ali, né? Elas só vão... Nessa última passagem pelo intestino, que é o intestino grosso, vai acontecer, basicamente, a absorção da água. Por quê? Porque o nosso organismo, ele é adaptado para quê? Para que a água seja o solvente dentro do nosso organismo. Então, quanto menos água o nosso organismo perde, melhor para ele. Então, antes das fezes saírem do organismo, ele vai lá e suga, né? O tanto de água, ele vai absorver o tanto de água que ele puder, né? Para que ele perca menos água possível. Então, o órgão, o intestino grosso, ele está muito ligado aí à absorção de água. Letra D, de doido ou de dá-lhe doido, né? Também pode ser. Opa! Geralmente, as questões que são subjetivas, elas já estão vindo assim, né, pessoal? Prontinha para vocês. Eu estou vacilei nas animações aí para ela aparecer depois, ela já aparece logo. Então, diferencia a digestão química e a mecânica. A química é aquela que acontece na boca, é a mastigação. Aliás, a química é aquela que ocorre lá através das ações enzimáticas, né? Sobre o alimento, visando a quebra de moléculas, que começa ali basicamente na salivação. E a mecânica é aquela que basicamente a gente chama de mastigação, que é a trituração do alimento em partículas menores. Quando você põe um pão lá na boca, né? Você não vai engolir o pão inteiro. Você tem que o quê? Você vai quebrar esse pão em partes ainda, não moléculas, em partes menores para que você consiga engolir, né? A gente chama isso de trituração, que a gente conhece mais popularmente como mastigação. Então, fisicamente você está quebrando a comida, literalmente na sua boca. Você está esmagando e diminuindo o tamanho dela para que você consiga engolir. Para que isso aconteça, ocorre também a salivação, né? Que é justamente o início da digestão química, que já está ocorrendo ali juntamente com a digestão mecânica, tá bom? É por isso também, pessoal, quando você vai comer algo sem muita fome, que você tem que comer, a sua boca, se o seu organismo não está preparado para comer aquilo, dificilmente, até a salivação fica mais difícil, porque é tudo muito orgânico. O seu organismo sente fome e você vai automaticamente começar a salivar, começar a produzir ácido no seu estômago. Por quê? Porque ele sabe, dependendo do seu relógio biológico, da adaptação aonde você vive, ao seu tempo de vida, ele sabe que determinada hora é a hora de você se alimentar. Então, automaticamente, ele começa a se preparar para se alimentar. Mas quando você não está necessitando tanto de comida, você coloca, por exemplo, uma bolacha na boca, se você não estiver comendo aquilo com muita fome, com muito prazer, né? O que acontece? Aquilo fica seco na sua boca. Por quê? Porque o corpo, nem a salivação, ele está providenciando. Então, é muito interessante a fisiologia do nosso corpo. Qual cirurgia... Questão 5. Qual cirurgia comprometeria mais a função do sistema digestório? E por quê? A remoção dos 25 centímetros iniciais do intestino delgado, que é o duodeno, ou a remoção de igual proporção do início do intestino grosso? Letra A. A remoção do duodeno seria mais drástica, pois nele ocorre a maior parte da digestão intestinal. A remoção do duodeno seria mais drástica, pois nele ocorre a absorção de toda a água do que o organismo necessita. A remoção do intestino grosso seria mais drástica, pois nele ocorre a maior parte da absorção dos produtos do processo digestório. D. A remoção do intestino grosso seria mais drástica, pois nele ocorre a absorção de toda a água do que o organismo necessita para sobreviver. E. As duas remoções seriam igualmente drásticas, pois tanto no duodeno quanto no intestino grosso ocorre a digestão e a absorção de nutrientes e água. Então, aqui, letra A. A remoção do duodeno seria mais drástica, pois nele ocorre a maior parte da digestão intestinal. Tá bom? Não desmerecendo as outras poções do intestino, mas o duodeno, ele acaba... A bile e o suco pancreático também agem ali, né? E ele já vai ali cuidando da absorção também de alguns elementos e da digestão das gorduras. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para a nossa próxima aula. Por agora, né? Por a hora, que nem diz a professora espanhol, né? A professora Tainá. A gente vai ficando por aqui. Vamos falar agora de vários outros sistemas. Eu tenho certeza que você vai curtir. As aulas ficam bem interessantes. Continuam ficando interessantes a partir daqui. Beleza? Vamos lá!